1, 2K que tá mandando e esse é o novo lançamento Esconde a piroca, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo lá dentro Dentro, dentro, com tudo lá dentro Dentro, dentro, com tudo lá dentro Esconde a piroca, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo lá dentro Esconde a piroca, com tudo lá dentro Dremente tá mandando, vai mulher no movimento Esconde a piroca, com tudo lá dentro Esconde a piroca, com tudo lá dentro Agora que eu não sou mais mocinha Eu sento prendendo legal, eu sento prendendo legal Ai, ai, tá na moral, tá sensacional Eu sento prendendo legal, eu sento prendendo legal Ai, ai, tá na moral, tá sensacional Esconde a piroca, com tudo lá dentro Esconde a piroca, com tudo lá dentro 1, 2K que tá mandando e esse é o novo lançamento esconde a piroca Conto, 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 conto do lá dentro Esconde a piroca, conto do lá dentro Dremente tá mandando, vai mulher no movimento Esconde a piroca, conto do lá dentro Esconde a piroca, conto do lá dentro Agora que eu não sou mais mocinho Agora que eu não sou mais mocinho Eu sento prendendo o legal, eu sento prendendo o legal Ai, ai tá na moral, tá sensacional Eu sento prendendo o legal, eu sento prendendo o legal Ai, ai tá na moral, tá sensacional Esconde a piroca, conto, conto do lá dentro Esconde a piroca, 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 conto do lá dentro Oh, 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 oh